No item 4, processo de 8.500, 53, 66, 2011, 21. Resultado da primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação Rural da Região de Promissão, a partir de 15 de abril de 2012, consolidada após as avaliações das contribuições trazidas na AP 117 de 2013. Diretor relata o doutor Divaldo Santana. Começo a leitura no item 5. Em 22 de 10 de 2013, a diretoria decidiu instalar a audiência pública por intercâmbio documental para obter subsídios e informações adicionais ao aprimoramento da proposta de primeira revisão tarifária periódica da CERP. A SRE, pela nota técnica 521, analisou as contribuições recebidas e detalhou proposta de revisão tarifária. A única contribuição foi da própria permissionária. A Procuradoria Geral conheceu e a minuta de resolução e a referendou é o relatório. A Procuradoria se manifesta aqui nos itens 4, 5 e 6, que tratam das revisões tarifárias das cooperativas listadas. O fundamento legal está no artigo 29, 5º da Lei 8987, combinado com o artigo 3º, 18º da Lei 9.427. A previsão contratual está na cláusula 7 dos contratos de permissão, dos contratos de permissão dessas permissionárias. E a matéria também tem previsão normativa no PRORET. A Procuradoria examinou as minutas de resolução homologatória sobre o aspecto de legalidade. Entende que a proposta está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, o fator X proposto é de 1,15%, só o componente PD, e o reposicionamento tarifário, que é igual ao efeito médio para todos os consumidores, é negativo em 10,79%. Um detalhe importante é que essa permissionária, quando a revisão é extraordinária, ela já teve uma redução lá de suas tarifas média de mais de 42%. É uma permissionária muito pequena, tem um quadro que mostra os seus valores de custos, os limites de perda também bastante pequenos em relação à média, 3,481%. Aí tem uma tabela que mostra os custos de administração e operação da permissionária, de pouco mais de 800 mil reais por ano. E o valor total da parcela B é de pouco mais de 2 milhões e 100 mil reais. Portanto, é uma cooperativa bastante pequena. Então, teve um só componente financeiro, que é, no item 16, R$ 36.400,00, relativo aos gastos da permissionária com o manual de controle patrimonial do setor elétrico. E aí o que aconteceu com a parcela A, que é o que explica o próprio reposicionamento tarifário da permissionária. Vou direto, portanto, para o dispositivo. Diante do exposto do que comenta o processo, volto para a menção de resolução, a fim de homologar o índice de reposicionamento tarifário da CERP em menos 10,79%, já incluindo os componentes financeiros, o efeito médio é o mesmo, para todas as cartas de consumidores, 10,79% negativo. O valor de referência de perda regulatória, 3,481%, e o fator X de 1,15%, que só inclui o componente PD. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo com o editor e decidiu pela aprovação do processo tarifário da cooperativa de eletrificação rural da região de promissão, CERP, com índice de menos 10,79%, já incluído os componentes financeiros, e efeito médio de mesmo percentual. O valor de referência das perda regulatórias em 3,48%, e o componente PD do fator X, só tem o PD, em 1,15%. Próximo item.